Cultura, criatividade e inovação são setores responsáveis por cerca de 4% da força de trabalho do Rio Grande do Sul e geram mais emprego do que setores tradicionais da economia gaúcha. Foi isso que mostrou um estudo sobre economia criativa no Estado, realizado pelas secretarias de planejamento em parceria com a Secretaria da Cultura. E a divulgação da pesquisa não poderia ter sido em um espaço melhor do que a Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre. Só para efeitos de comparação, a gente tem no Rio Grande do Sul, só de empregos formais, de carteira assinada, 130 mil pessoas que trabalham nas áreas de economia criativa. E para efeitos de comparação, o setor da construção civil, por exemplo, que é um setor que emprega muita gente, ele tem 138 mil. A economia criativa gera mais empregos, por exemplo, do que a indústria calçadista, do que a indústria automobilística, ou seja, não há dúvida de que setores ligados à cultura, à inovação, ao patrimônio, cultural, eles são muito fortemente geradores de postos de trabalho. Que é um segmento da área de geração de emprego e renda que está bastante efervescente, não só no Rio Grande do Sul, mas também em nível nacional. Os números do Rio Grande do Sul são bastante favoráveis porque eles estão acima da média nacional. Ter uma divulgação de números como esse consegue colocar o gestor público, e principalmente o gestor condutor das políticas públicas do Estado, com dados e estatísticos que vão auxiliar na tomada de decisão. A gente, com dados como esse, a gente vai conseguir saber qual o nível de capacitação que a gente pode estar dando para o setor, qual o nível de investimento que o próprio Estado vai poder estar fazendo dentro desse segmento que tem mostrado completamente crescente dentro da economia do Estado e dentro da economia nacional. E a partir desses indicadores nós temos condições de afinar o trabalho no sentido de fortalecer essa cadeia que diz respeito a quem trabalha com cultura, com as artes em geral. E já agora com essa divulgação de hoje, desses números da economia criativa, tenho certeza que até os investidores nós conseguiremos trazer novos parceiros para que esse programa seja mais fortalecido ainda. Legenda Adriana Zanotto